Olá, meu nome é Marcelo Mendes, sou produtor musical e hoje eu vou reagir a Liza com a música La Liza Foi uma indicação de um inscrito aqui do canal, eu fui ouvir e gostei Achei que ela tem uma batida muito infecciosa, bem marcante, um groove maravilhoso Uma sonzeira, uma mistura de influências Gostei e estou aqui reagindo para você Então é isso, se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreve Deixe seu comentário e seu like E também deixe uma sugestão de música aí, quem sabe eu coloco aqui na lista E vou reagir também aqui para você E se você já é inscrito, muito obrigado mais uma vez Por estar aqui comigo curtindo essa reação Vamos para o vídeo Liza La Liza A música filtrada, ela vai abrindo Uma batida bem marcante Eu gosto desse sub-bass Você sabe que ela só tem 19 segundos, ela entra no refrão Isso é para manter o refrão bem forte em sua cabeça 19 segundos Eu gosto muito dos cenários também Que é a movimentação na música Se chama de batida infecciosa É aquele tipo de batida que você ouve e ela já lhe pega Então você começa a se balançar, você começa a se movimentar Isso se chama batida infecciosa E ela tem muito isso O hip hop tem E ela traz algumas influências dentro da música Que torna ela mais poderosa ainda Vamos para a cana Só o clap Não se lembraram Lívia Gosto muito dessa mudança de cenários Você vê que a música está ativa Tem um movimento acontecendo E os cenários mudando também O figurino As movimentações de câmera Isso dá um up muito grande ao vídeo O repão sempre presente Fica marcado na sua cabeça Que interessante A música mudou de parte E o instrumental também muda Ele continua com os mesmos timbres Mas mudou um pouco a batida Mudou a concepção do baixo E a voz também Está mais alegre e mais tranquilo Já tem uma outra influência acontecendo aí Caralho Teve uma quebra de padrão ali E aí você vê que foi introduzida uma nova influência na música Você vê que é uma música que tem várias influências Uma influência árabe E ao mesmo tempo ela chama novamente para a música Legal essas câmeras Muita atitude Alisar Eu achei um som muito dinâmico Eu gosto disso a batida Você vê que a gente tem várias influências nessa música Tanto do hip hop como da música árabe E a batida infecciosa O que eu chamo de batida infecciosa? É aquela batida repetitiva E ao mesmo tempo aquilo te move Você ouve e aquilo te pega E você começa a se movimentar com aquilo Uma batida muito forte Bem marcante Esse tipo de música ela tem várias coisas acontecendo E tem ganchos Esses ganchos fazem você se conectar o tempo todo com a música E além dos cenários também Que criou uma interatividade muito grande Passou a ser uma sensação de atitude Isso marcou muito em relação às mudanças de câmera Em relação aos figurinos, à iluminação Aos momentos que foi filmado isso em cada local diferente E de uma forma de entretenimento o audiovisual foi muito bem feito É isso aí, chegamos ao final desse vídeo Se você gostou deixa seu like, seu comentário Se você já é inscrito por aqui Valeu mais uma vez Está aqui comigo Assistindo a esse react Grande abraço e até o próximo vídeo Tchau